Que é o deputado Cícero Magalhães. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Apoliana. Boa tarde, França. E boa tarde, Amarca e o meu amigo, Arimatea. Então, deputado presidente, o que aconteceu mesmo? O grupo que o senhor apoia está forçando a mão no diretório municipal a favor do Franzé? Amadeu, eu posso fazer um pedido aqui? Pois não. Eu queria que o meu amigo, Arimatea Carvalho, me lêsse bem aí a pauta do diretório nacional do dia 28 de agosto. Você tem aí, Ari? Tenho, sim. O deputado presidente Magalhães mandou para mim o print da pauta. Vamos lá. Eu posso colocar na tela ou posso ler aqui? Vamos lá. Vamos fazer os dois. A gente coloca na tela. Pronto. Estou mandando para você, Nájula, que aí eu leio a partir do que vai estar aqui na tela do canal 20.1. Já está com você aí. Vamos poder colocar, Nájula, ou ele vai lendo. Nájula? Está aí, ó. Está aí, Ari. Segue a sugestão de pauta e link para a reunião virtual do Diretório Nacional no próximo dia 28 de agosto de 2023, segunda-feira, das 9h30 às 17h. Sugestão de pauta. Só o ponto 5, Ari, por favor. Aí, sugestão de pauta. Ponto 5. Substituições na 100 e na IDN. Obrigado, Ari. Bom, eu pedi para que você me fizesse esse favor, porque sem, na verdade, significa dizer que a Comissão Nacional é de Dirigente Nacional, Comissão Executiva. Comissão Executiva Nacional e IDN é Diretório Nacional. Eu só pergunto aos gigantes, exacerbados, nervosos, do lado do Fábio, que já que estão citando, Dudu, se a Direção Nacional está marcando no dia 28 um gol. Eu queria explicar para a população de Teresina que, dentro do raciocínio que o próprio Amadeu começou, esse assunto aqui, disse que o PT é diferente, é verdade. Porque muitos querem, na verdade, deseducar o povo com relação ao PT. Quem é o PT, Franço? O PT é um partido cheio de correntes, cheio de grupos, cheio de companheiros, que é um grupo de partidos que compõe o PT, essas correntes. E elas são respeitadas e têm a obrigação de respeitar o Diretório Nacional. E o Diretório Nacional, o Estatuto e as suas resoluções. O que acontece é que alguns companheiros, me perdoem, não são todos, graças a Deus do PT, ele condena de manhã no outro que ele fez à noite. O companheiro João Pereira, eu queria que, se ele pudesse, ele abrisse aí as atas da reunião do Executivo Estadual, que ele substitui lá sem nem pedir de ofício. Então, assim, vamos acabar com essa bobagem. Substituir dentro do PT, Amadeu, Poliana, Marta e França, Tereza Inês, Piauí, é a coisa mais normal que tem. Por quê? O único que foi eleito diretamente em 2019 foi esse presidente aqui. Os outros todos é uma composição. Então, após a eleição, cada corrente, cada grupo, só teve duas chapas, que foram Magalhães e Paixão. Eu tive aproximadamente 40, não, 50, 60%, o Paixão aproximadamente 40%. E aí o Paixão fez a composição dele, o Magalhães fez a sua, e cada grupo que compôs com Magalhães, como o companheiro Dudu, que teve, por mérito dos votos dele, ele teve direito aos cargos no diretório e na executiva. Assim, o meu Paixão também fez com os outros companheiros. Mas, assim, não tem nada de golpe. Sabe o que é golpe mesmo, meu amigo, companheiro, irmão Dudu? É se criar uma falsa expectativa de quem nem disputou a eleição em 2019 ter 29, 30 cargos dentro do diretório. Aí, sim, é uma tentativa de golpe. Eu não estou fazendo nada disso. Eu sempre disse para a Marta, eu sempre disse para a Poliana, eu sempre disse para todos. E uma vez eu mandei um áudio aqui para esse programa, Amadeus, e agradeço por você ter publicado, porque eu dizia, eu tenho 15 membros do diretório municipal, eu não abro mão dele. Então, é assim que funciona o PT, é assim. O que é que acontece? Os companheiros acham, eles acham, que porque nós somos maioria no diretório estadual, nós somos maioria no diretório nacional, não, mas tem as regras do PT. O PT é isso, o PT é um agrupamento de partidos dentro do PT, que são as correntes, são as tendências. E isso é reconhecido pelo partido. É isso que fortalece o nosso partido. É o pensamento plural. Uma das coisas mais bonitas dentro do meu partido, o PT, é exatamente a democracia. Ele disse aí, o Dudu está até esquecendo de contar, não foram 10 substituições. Foram 11, porque ele também foi substituído. Ele foi quem mais substituiu dentro do diretório, dentro do PT, Amadeus. O Dudu, esse ano, eu arrisco aqui dizer que ele substituiu entre 5 a 6 pessoas. Ah, mas foi só na executiva. Não é substituição, não. E a última ele pediu para ser substituído. Então, assim, vamos acabar com essa bobagem. A população quer saber quem é o nome do PT. E eu hoje, depois, eu estava na reunião, conduzi a reunião executiva, que propôs que fosse até o final do mês. Eu continuo advogando que os dois se sentem, encontrem uma solução democrática para poder escolher o candidato do partido. Mas não se faz consciência ao chegar, Amadeus, botar a faca no pescoço do Amadeus. Tu vai ter que sair para fazer consciência contigo. Ou então você fazer comigo. Da mesma forma, o Franzé e o Fábio Novo. Então, assim, os dois companheiros. Foi proposto isso, tem que ser justo. Quem propôs isso foi o Franzé. Agora, temos que ser decente mesmo. Essas pesquisas, se estava se programando todo esse arcabuço, eu e o João de Deus monitorando junto com eles. E aí vem um fake news, ali prejudicou o Franzé. Vamos ser honestos. Então, mas eu só quero dizer que o partido dos trabalhadores não quer tomar para si a decisão. Mas, eu reafirmo, golpe mesmo é quem tentou fazer uma falsa maioria dentro do partido. Eu vou passar, cada um faz uma pergunta. Eu queria só que a gente fosse breve, no mais que for possível. A Pauliana. A gente está vendo essa preocupação da governadora Regina, ela é, eu entendo, que seja pelo fato também de que Teresina nunca elegeu um prefeito do partido dos trabalhadores. E a gente está vendo, trazendo aqui na imprensa, a população está vendo essa disputa interna entre Fábio e Franzé chegando aos limites de que a gente está falando já hoje em golpe. O próprio vereador Dudu fala, em tentativa de golpe, suas mudanças. O senhor acha que isso não prejudica ainda mais o PT, que historicamente tem essa barreira aqui em Teresina? Eu acredito que não. O PT sempre foi assim. Todas essas décadas do partido dos trabalhadores, se não tiver discussão dentro dos encaminhamentos do PT, não seria o PT. O PT sempre é assim. Sempre tem ruído. Fala, Marta. Pergunta. Presidente, faltando aí menos de uma semana para o mês acabar, a gente tem aí colocado pelos dirigentes, pelos membros do Partido dos Trabalhadores, que essa decisão vai acontecer até o dia 31 de agosto, mas em meio a esses ruídos, como foi colocado aqui, o senhor acha que ainda é possível que essa decisão saia daqui a uma semana de fato? Se o Franzé e o Fábio chegarem hoje ainda, num entendimento de dizer que o candidato é A ou é B, nós homologamos amanhã. Então, não está na mão do diretor. O diretor municipal continua, o Magalhães continua honrando às conversações que fizemos alguns dias atrás, no sentido dos dois encontrarem uma saída. Agora, eu só queria aqui, Mandel, me permita, se você abre todas as pesquisas que saem aí, aproximadamente 65% da população não está nem aí para negócio de eleição. Vocês têm esses dados. Ela quer saber do transporte que não tem, ela quer saber da questão da segurança, da saúde e da educação. Está ligada nos problemas dela. O diretor nacional, hoje, ele não quer discutir decisão esse ano, não. Ela prefere no próximo ano. Então, assim, eu hoje estou meio reflexivo com essa imposição aos dois candidatos. Talvez por isso esteja acontecendo esse ruído. Pois não, Franzé. Então, presidente, diante desse embrólio, o senhor acabou de citar que o diretor nacional deve discutir com mais afim com as eleições somente no próximo ano. O senhor descarta a interferência da nacional nesse processo eleitoral aqui na capital piauiense? Descarto, tranquilamente. O diretor nacional não vai estar fazendo intervenção. É porque sempre tem aquelas pessoas que são contra fake news, mas termino dando eco ao fake news. Tem aquelas pessoas que são contra intervenção e eu continuo sendo contra a intervenção que fizeram contra a minha presidenta Dilma, mas aqui e acolá vem aquela vontade de fazer intervenção. Não haverá isso. Pois não, Ari. Presidente, eu queria que o senhor comentasse algo que eu ouvi ontem de uma pessoa ligada ao pré-candidato Fábio Novo e aí eu perguntei a esse dirigente se eu poderia dizer o nome dele. Ele disse, não, não pode, mas essa é a nossa avaliação. Eu perguntei ao Fábio, ele disse que não ia comentar, se recusou a comentar, acho que temendo que azede de uma vez por todas o clima entre ele e o Franzé. O que eu ouvi desse dirigente foi o seguinte, Ari, hoje a avaliação é de que o presidente Franzé não quer essa decisão agora, quer uma decisão só em 2024 e foi alguém ligado a ele, um correligionário, uma liderança, que divulgou aquela fake news de que ele iria desistir para poder ter um álibi para azedar, para dizer, ó, agora teve uma fake news, a gente foi prejudicado, então adeus acordo. O senhor avalia que isso pode ter acontecido? Eu quero dizer assim, Ari, tem pelo de gato, cara de gato, unha de gato, rabo de gato, não pode ser jacaré. Quem foi beneficiado com essa fake news? Quem foi? Não foi o Franzé. Você acha que o Franzé ia lá, ou uma pessoa ia fazer isso para se beneficiar? Teve alguém beneficiado, teve alguém prejudicado. Então, assim, é muito fácil se criar uma narrativa. Eu prefiro acreditar, que eu não estou dizendo que foi o Fábio, nem ninguém ligado a ele, mas alguém se beneficiou, e não foi o Franzé. Quero agradecer, presidente, pela presença hoje aqui com a gente no Jogo do Poder, aqui no Agora. Muito obrigado. Obrigado, Madeu. Obrigado a todos os telespectadores do Jogo do Poder. Olha só, hora do almoço, hora de favorita, sabe por quê? Tem aquele self-service gostoso lá na favorita da Vilmari. Aquele almoço com aquele atendimento fantástico. Um cardápio que não repete nunca, variadíssimo, e preço que cabe no seu bolso. Sim, lá na favorita da Vilmari, R$ 5,99 cada 100 gramas. R$ 5,99 cada 100 gramas. Almoço todo dia na favorita padaria da Vilmari, no Instagram, arroba, a favorita padaria. Sabe aquele almoço gostoso de todo dia? Vem na favorita da Avenida Vilmari, o melhor buffet, saladas, carnes e o melhor atendimento. Para o seu almoço diário com mais sabor, servido das 11h30 às 14h30. A Ana, a favorita Vilmari. A Ana, a favorita Vilmari.